O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que condena a violência do governo de Daniel Ortega na Nicarágua. 21 dos 34 países membros da OEA votaram a favor, incluindo o Brasil, enquanto Nicarágua, Venezuela, São Vicente e Granadinas votaram contra. O documento condena os atos de repressão da polícia e outros grupos militares e pede que o presidente Ortega antecipe as eleições para março de 2019. A decisão aumenta ainda mais a pressão internacional sobre o regime esquerdista. O representante da Nicarágua, o embaixador Denis Moncada, acusou a OEA de agir como uma santa inquisição e disse que a decisão foi injusta e improcedente. Temos instituições que estão funcionando. Temos um Estado de Direito que funciona. Temos uma Constituição que funciona. Por consequência, não é correto, não é procedente, não é justo que o Conselho Permanente se convierta ou se erija por mútuo próprio em uma espécie de tribunal que ninguém lhe autorizado e que ninguém lhe deu as faculdades para julgar o país algum, ou menos a Nicarágua, que me toca representar neste momento, senhora presidenta. Segundo ele, o governo tem sido vítima de uma tentativa de golpe de Estado por grupos terroristas que querem tirar do poder um governo legítimo. Denis Moncada ainda exibiu um vídeo mostrando corpos sendo incendiados em vias públicas, homens vendados e cercados por supostas vítimas de agressão pelos opositores de Ortega. Os protestos começaram no dia 18 de abril, contra uma proposta de reforma previdenciária que cortava benefícios e aumentava contribuições. O governo recuou, mas a violenta repressão incentivou novos protestos, desta vez exigindo a saída de Ortega. Desde o início das manifestações, 300 pessoas morreram.